Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o canal Império do Tarô e vamos com o signo de Libra, Librinha, meus amores. Contem pra mim como vocês estão, contem pra mim como está sendo aí o início do mês de abril, ano novo astrológico, ano da lua, conta pra mim se você já sentiu alguma mudança, alguma movimentação e simbora para a sua leitura para o mês de abril de 2023. E abril, gente, tem muita coisa, ó. Temos eclipse no dia 20, dia 21 o Mercúrio entra em retrogradação, então abril e maio a gente vai ter eclipses, tá? Então, os eclipses, eles são catalisadores de grandes mudanças, então pode já preparar, né, o seu coraçãozinho porque vamos ter mudança, vamos ter aí toda uma movimentação na nossa vida e as mudanças são ótimas, né? E Mercúrio retrógrado é aquela coisa, né, de vamos revisar, vamos embora revisar o que que a gente aprendeu até então, o que que a gente não tá fazendo corretamente, porque a gente precisa evoluir. Então, essa é a consciência de um planeta retrógrado, né? Mercúrio é porque ele entra, ele faz mais retrogradações aí ao longo do ano, é, mas todos os planetas eles têm, né, os seus momentos de retrogradação, tá? Então, acompanha as previsões diárias também, porque lá nas previsões diárias eu sempre falo dos aspectos e dos planetas, da energia, das luas e tal, você pode se orientar melhor pelas previsões diárias, tá? E se você não é inscrito, corre e já se inscreve também pra você ficar por dentro de tudo e sempre ser notificado quando eu postar um vídeo, tá bom? Signo de Libra, amores da minha vida, falar nisso amanhã, terça-feira, a lua crescente entra no signo de Libra, vai lá assistir também a sua previsão que eu já postei pra amanhã, tá? Vamos lá, Librinha! Querida deusa, me conecto para trazer a mensagem, conselhos e orientações para o signo de Libra, sol, lua e ascendente para o mês de abril de 2020. Ai, delícia! Abril de 2023. E caiu aqui pra vocês a mandala da paixão. Pra que você viva a paixão da forma mais honesta e intensa, olha as suas cores fortes aí pra você em abril. Tons de vermelho, tá? Então, use e abuse dos tons de vermelho e também o alaranjado. São duas cores que eu amo, certo? E paixão, né, gente? Então, a mandala da paixão, perdão, ela vem aqui vibrando pra vocês a frequência ativadora da paixão, certo? Fica aqui, meu bem. Fica aí, vibrando pros meus Librinhas. Meu povo lindo, filhos de Vênus. Libra, sol, lua e ascendente, abril de 2023. Por favor, conselhos e orientações para o signo de Libra, sol, lua e ascendente, abril de 2023. Qual a mensagem? Energias, conselhos para Libra. Saia dos condicionamentos, saia das prisões, saia do conformismo. Se liberte, saia de todo e qualquer tipo de cadeia que te prenda, inclusive mental, emocional, tá? Se liberte. Aqui fala do sentimento de empatia, tá? Então, é você, de repente, ou recebendo apoio ou dando apoio, né? Ou você se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, ou o outro também te ajudando, te apoiando, né? Tendo empatia com você. É uma troca aqui, tá? Libra, as verdades virão e elas te farão bem, elas te trarão alegria, te trarão felicidade, tá? Então, eu vejo assim, fluidez, os caminhos abertos para você. E eu vejo você feliz, Libra, eu vejo você em paz, eu vejo você também recebendo aí a visitação dos anjos, certo? Recebendo a conexão e a visitação. Observe os sinais, tá? Pode ser que você ache uma pena. Eu sempre acho as penas e eu guardo todas as penas que eu acho. O que eu ganho, né? Eu ganho muitas penas também. E eu me conecto bastante, né? Com o símbolo da pena, tá? Então, pode ser que você ache uma pena e isso seja um sinal de que os anjos estão te mostrando algo, te direcionando. Ou mesmo falando para vocês, né? Olha, eu estou aqui. Nós estamos aqui, né? Então, se conecte bastante aí com os seus amigos espirituais, seus guardiões, seus anjos da guarda. E eu vejo assim, um momento aonde eles vão iluminar e abrir bastante os seus caminhos, tá? E trazendo a verdade. A criatividade também, ó. Então, libere a sua criatividade, né? Libere aí, solte, acredite, trabalhe a sua criatividade, o seu poder de criar. O seu poder de co-criar, tá? E, ó. O momento aonde você desenvolve o seu amor próprio. Isso é o próprio empoderamento, né? Eu acredito que o princípio do empoderamento é o amor próprio. Quando você tem a consciência e você se ama. Você se ama, você se cuida, você se preserva. Você se guarda, você se acolhe, você se entende. E você se basta, né? E eu acho isso muito lindo. E isso está bem forte aqui para vocês. E aqui, ó. Um corte, né? A vida cortando todo e qualquer tipo de traição. De golpes, de pessoas falsas, desonestas, né? Pessoas que, de repente, iriam te trair, te traindo. Não, perdão. Pessoas que iriam te trair ou que já te traíram. A vida afastando. Então, assim, uma verdade vem à tona. Você vai descobrir. Alguma situação, isso vai te trazer felicidade. Isso vai te trazer alegria. Isso vai te libertar de uma cadeia, tá? Pode ser amor, pode ser amizade. Pode ser no trabalho, ok? Isso vai te tirar de uma cadeia. Só que, assim, você, Libra, está no nível tão alto que ao invés de você sentir ódio dessa pessoa, você vai sentir até a dor dela. Você vai se compadecer. Então, é aquela coisa que quando você olha para alguém e fala, que pena. Que pena. Que pena que você fez isso. Porque olha o que você perdeu. Isso não significa você, às vezes, continuar se relacionando com essa pessoa, ou convivendo com essa situação. Mas é você liberar e perdoar, porque você olha e entende que é uma fraqueza da pessoa, né? E que, assim, quem perde é só a pessoa. E você, ó, se ama, se protege, se acolhe, né? E a vida segue. E você segue feliz com a sua atitude, feliz com uma verdade que veio à tona. E você sente a liberação e os seus caminhos muito abertos. Muito abertos. Muito mesmo. É o momento que pede que você realmente cuide do seu coração, né? Tenha essa introspecção, esses momentos de você com você, né? De você analisar, de você reavaliar. E, assim, cuide muito, preserve, proteja os seus sentimentos, tá? A sua energia, o seu coração, o seu corpo, ok? Libra, sol, lua e ascendente. Libra, sol, lua e ascendente. Energias para o mês de abril de 2023, para meus Librianos. Energia, ó, que lindo. Oito de copas. Então, oito de copas são os desapegos, né? Vocês deixam pra trás aquilo que não faz sentido, aquilo que não te faz bem. É o momento que vocês vão resgatar muito a sua essência, a sua verdade, a sua alegria, a sua felicidade, o seu amor, tá? Então, acredito que abril chega com essa pegada de você resgatando, você buscando, né? Aquilo que é bom pra você. Quais são os desafios, o pagem de copas, ó? Então, os desafios, pagem de copas, ele fala muito aqui da sua própria criatividade, né? Da sua alegria, criatividade. Pode ser filhos, tá? Que entram aí, né? Como um aspecto de desafio, onde você tem que dar um pouco mais de atenção. Pode ser também aqui algumas situações relacionadas ao amor, tá? A espiritualidade vem trazendo o rei de paus. Então, a espiritualidade trazendo força. Você vai olhar e vai falar, cara, não sei da onde que eu tirei essa força. É a espiritualidade aí te amparando. Te protetir, firmando mesmo, tá? Te dando força, te dando ousadia. E te dando mesmo, assim, sabe? Essa paixão pela vida, né? O rei de paus, ele é o arquétipo também da paixão, ó. Que saiu aqui pra vocês na mandalinha. Processos são finalizados. Coisas que vocês já entenderam há um tempo atrás, né? Que tem que finalizar ou que já começaram a ser finalizados. Se conclui agora em abril. Vocês estão aqui no momento, ó. De ter uma revelação espiritual. Ver, enxergar coisas que vocês não estavam enxergando. Enxergar por um novo ângulo. Enxergar por um ângulo diferente, tá? Existe algo que estava travado na vida de vocês. Exatamente porque vocês precisavam ver. Enxergar. E aí, vocês estão nesse momento agora de ter essas revelações. Descobrir muita coisa. Descobrir muitas formas novas de viver, de sentir e de fazer, tá? Pra que vocês entrem num descanso, ó. O quatro de espadas, ele fala. Tem muita coisa aqui que vai fazer com que vocês recuperem a sua força. Recuperem a sua essência. Recuperem a paixão. A paixão. Eu vejo aqui a paixão. Pode ser por uma outra pessoa. Mas eu vejo muito mais a paixão. Muitos de vocês estavam meio que desanimados. Sabe? Prostrados, né? Então, isso ativa. Você resgata essa paixão de acordar todo dia. Yes, mais um dia, mais uma nova oportunidade. Gratidão. Sabe? E você consegue soltar muita coisa ruim. Descansar na espiritualidade. E até dormir melhor. Então, você vai observar que você vai dormir melhor. E cuida com os seus sonhos, tá? Anote os seus sonhos. Muitas revelações virão aí nos sonhos. Qual atitude você deve ter esse mês? O dois de paus fala assim, ó. Conversa, bastante comunicação. As coisas muito claras. O que é pra falar, fale. O que não é pra falar, não fale. Escolha as suas parcerias. Toda parceria. É trabalho, é amizade, é relacionamento. Escolhe, tá? Saiba escolher. Escolha bem. Ok? É um mês legal para parcerias, tá? Mas elas têm que ser escolhidas e determinadas por você. A vida da gente não pode ser oba-oba, não. Então, assim, tem gente que não tem porta. Porta na vida, né? Eu falo que porta é aquilo que dá limite. Então, tem gente que se envolve com qualquer um. Com todo mundo que, sabe? A vida dele. Todo mundo que quiser entrar, entra. Todo mundo que quiser sambar, samba. Não é assim, não. A gente tem que pôr porta, né? Falar, tudo bem. Você quer ser meu amigo. Mas eu vou ver se você é uma pessoa legal pra ser meu amigo. Se você é uma pessoa legal pra se relacionar comigo. Né? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Vamos, família. Temos o rei de espadas. Então, eu vejo aqui, ó. Vocês conectados muito aí com os homens. A energia masculina, tá? Da sua família. Os homens te dando força. Te dando apoio. E tem algo também que tava te preocupando. Ou se vier a te preocupar em relação à saúde de algum homem da sua família. Eu vejo que isso vai ser curado. Vai ser resolvido, tá? E as coisas ficam tranquilas e ficam bem. Então, assim. Demonstre o seu amor pela sua família. Conversa também com a sua família, tá? Uuuh, amorzinho, temos o nove de espadas. Nove de espadas fala assim, ó. Ansiedade. Então, aqui eu não vejo. Não vejo abril sendo um mês bom pra você começar um relacionamento, tá? Abril é bom pra você. Finalizar, ó. Finalizar. Acortar, sabe? Parar de ficar sofrendo por alguém que já foi embora. Por aquilo que já acabou. Parar de perder o sono. De ficar deprimido. De ficar ansioso. De ficar triste. Porque você foi traído. Porque não deu certo. Porque aquilo solta. Pelo amor de Deus. Solta. Solta. Solta, solta, solta. Se você não soltar. Você não vai se conectar com um amor bom. Por que que esse Pagem de Copas tá travado aqui na sua vida? Exatamente por isso. Pagem de Copas, ele fala do novo amor. Só que veio negativado. Então, assim, como é que o novo amor vai entrar se você está vibrando aqui essa coisa, esse peso, espírito de morte mesmo, né? Então, é o mês, querido, pra você se cuidar, se permita, se cuida, antes de pensar, né? Ai, o novo amor, um amor só cura com o novo amor. Mentira. Mentira. Se você arruma o novo amor e já joga nesse novo amor essa coisa, você tem que me ajudar a me curar. Você já tá jogando um fardo, um peso e ninguém é obrigado a nada, né? Mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai se manifestar, os traumas, os medos. Então, assim, ressignifica a sua vida. Se você não tá conseguindo sozinho, busque ajuda. Sabia que todos os meses eu tenho uma mentoria coletiva. Mentoria espiritual coletiva. A pessoa passa por quatro mesas quânticas, meditação. Eu ensino um monte de coisa. Tem o meu grupo LALUNA, que todos os meses a gente abre inscrição pra você fazer parte, pra você trabalhar a sua energia, a sua espiritualidade, as suas emoções. E você paga apenas R$ 88,00 por mês. E tem também aí pras mulheres, a mentoria Mulheres de Fase, que eu abri pra curar o sagrado feminino, pra curar as emoções. Pouquíssimas mulheres estão fazendo e eu acho uma pena. Porque é remédio pra vida, é remédio pra alma. Então, se você quer, dá tempo. As informações estão aqui na descrição do vídeo, tá? Pra que você realmente esteja preparado, preparada pra atrair um bom amor pra você. É um bom. Não é atrair mais do mesmo. Não é atrair de novo a mesma coisa. Amor para Libras Solteiros. Ó. Saiba dizer não praquilo que não é pra você. Ó. Essa carta, ela fala de dores, né? De separações, de decepções. Então, é tudo que tá vibrando aí. E aqui fala... Pra você aproveitar o tempo. Não perder tempo. Busque um novo tempo. Busque cura. Busque remédio pra você. Busque um novo tempo. Sabe? Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal que é oferecida. Tem terapeutas maravilhosos. Tem muita coisa legal. Que você pode buscar ajuda. Tá bom? Vamos para, amorzinho. Pra quem está em um relacionamento. Temos o Rei de Copas. Então, o Rei de Copas aqui... Ele traz a maturidade, né? Maturidade no amor. A troca verdadeira. É... Eu sinto que o relacionamento, ele... Tá legal. Tá fortalecido. Tem a cumplicidade. Tem o companheirismo, tá? E um mês fluido. Um mês legal aí... Pra quem está em um relacionamento. Viu, Librinha? Boas alianças. Boas parcerias. Vocês podem até ter um upgrade aí... No status do relacionamento, tá? Amor para Librinha... Em um relacionamento. Ó... As máscaras... Toda máscara vai cair. Seja sua ou seja da outra pessoa, tá? E aqui fala o seguinte... Não use máscaras. Não... Não seja falso. Não use máscaras, tá? Ou... Não esconda também. Não esconda as coisas do seu parceiro. Vocês estão em um momento de crescimento, de ascensão, de ir mais longe. Um momento de aprendizados, de passar obstáculos, de transcender os obstáculos, tá? E aqui fala dos beijos, né? Do carinho, do amor, dos beijos, do afeto. Então, eu vejo que alguma situação pode ser resolvida. Algum mal entendido, alguma coisa. Mas isso vai ser bom para o relacionamento, tá bom? Saúde. Temos os cinco de copas, ó. Tem que cuidar da saúde emocional, né, gente? A saúde... Muitas pessoas aqui com fibromialgia, sentindo dores no corpo... E assim, somatizando, né? E tudo de fundo emocional, Libri. Então, caso isso esteja acontecendo com você, mais uma vez eu te falo. Busque ajuda. É o momento. É o momento. Isso vai potencializar muito esse mês por causa dos eclipses, né? Que os eclipses, eles são catalisadores de mudança. É o momento certinho para você buscar ajuda para mudar, tá? Parar essas dores, né? Dinheiro, temos a Imperatriz, ó. Energia da Vênus, a regente de vocês. Então, vai ser um mês legal demais para dinheiro, para finanças, crescimento, expansão, prosperidade. Eu vejo que o bicho está pegando em vocês aqui no amor. Nas emoções ligadas ao amor. Mas também pode ter alguma coisinha relacionada a trabalho, tá? Mas, ó, os caminhos estão abertos. Você só não vai prosperar se você escolher não prosperar, tá? Qual é o alerta? Temos aqui o Cavaleiro de Copas. Então, eu acredito que o Cavaleiro de Copas, ele fala para você o seguinte. Corra atrás da sua felicidade. Purifique as suas emoções, tá? Purifique as suas emoções. O Cavaleiro de Copas, ele fala de um amor que está chegando. De um sentimento, de uma notícia, de algo novo que está chegando. E que eu sinto que você tem que se abrir e se preparar para receber isso na sua vida. Ele vem como um alerta, né? Então, é como se a vida falasse, ó, se cuida para você poder viver e aproveitar isso, tá? E trabalho, nós temos aqui a lua, ó. Então, Libra, é o seguinte. Eu vejo que muitos de vocês aqui podem estar muito insatisfeitos em relação ao trabalho, tá? Você pode se sentir traído ou você pode realmente ter sido sabotado, traído, humilhado. Você não se sente valorizado no seu trabalho. Você está triste. Você não está legal. Você já teve várias decepções. É o momento para você mudar a sua vida. Então, se você está num ambiente que já deu, não fique nesse ambiente. Comece a criar uma nova realidade. Senão, vocês vão adoecer. Muitos aqui já estão adoecendo por conta do trabalho, do ambiente de trabalho. Então, se é o seu trabalho, busque, ó, olha aqui, o pendurado. Busque coisas novas. Enxergue o que você pode fazer no seu trabalho, no seu negócio. Pergunta para Deus. Pergunta para a espiritualidade. Fale, espiritualidade, o que se requer de mim neste momento em relação ao meu trabalho? Como eu posso fazer para mudar, para melhorar essa situação? Se você trabalha numa empresa, comece a procurar outra coisa. Comece a procurar outra coisa. Mas, para de chorar, de reclamar, de falar, de murmurar, de lamentar. Finaliza esse processo dentro de você e se coloca em liberdade, em alegria. Quando a gente confia, ó, você pode ser surpreendido por algo muito melhor. Que não aconteceria se você não passasse por isso, tá? Então, tenha essa consciência, tá, Librinha? Mensagem, oráculo para Libra, Sol, Lua e Ascendente. Abril de 2023. Nome de Deus número 9 é o Rezaim Yod. Olha, gente, eu arrepio demais. Por isso que eu amo o meu trabalho, eu amo os oráculos, eu amo. Trazendo influências angelicais. Falei para vocês dos anjos, né? Eliminando todo e qualquer tipo de influência negativa. Olha aqui tudo. Salmo número 25, versículo 6. O anjo Raziel. Obtendo a misericórdia de Deus. Anjo Raziel. Chama pelo anjo Raziel. Acende para ele uma vela branca, uma vela prateada. Se conecta com os anjos. Pede para eles te ajudarem, mostrarem o caminho, trazerem cura, trazer libertação, direcionar a sua vida. Tá, Libra? É isso. Uma linda leitura. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.